Gente, hoje nós vamos, hoje eu vou gravar um vídeo aqui de Cover Orange, aqui ó Ah, nós estamos nesse mundo aqui, vamos ver aqui Se eu não consegui, eu vou pra outro mundo, que tal? Ah não, foi errado gente, desculpa É porque, sem querer, eu, eu, ué Ele morreu, ele vira uma casca, uma laranja podre, tipo, né? Tipo uma laranja podre É um pouco difícil essa fase, eu já tentei ela Aí ó, vamos ir pra outra? É difícil essa fase Vamos ir para a dez Vixe, mas... Agora eles se separaram Coloco um negócio aqui Ah, mas... Ah não, agora eles dois vão morrer Eu acho que eu fiz de um jeito Aí ele chegou, mas eu tenho que... Porque eu fiz um pouco errado Coloca aqui Não, gente Ah não Então coloca aqui Aí o negócio vai aqui Eu tenho que... Eu tenho que... Já sei, gente Já sei, já sei, já sei Já sei Ah, isso Fui certo Ué, não fez certo? Ah não Não, 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 não Ah, o adulto tá chorando Ele sente falta do irmão Ah, não, 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 por favor Agora nós vamos ver outro tipo de jeito Acho que eu vou fazer a última vez Não, eu tô fazendo errado toda hora Desculpa, gente Ainda Isso Agora tá certo mesmo Outro porque... Outro não, porque tem a barreira ali pro progeno Isso tá caindo, mas tomara que não vire bem Não, não tá virando, na verdade A fase 9 tá difícil Mas eu acho que aí depois nós consegue Só nós estamos aqui pra outra fase Continuando Ô E sério, deixa eu entender um pouco Entendendo Tem que fazer assim E depois Assim É aqui que é a proteção dele Aí tem mais uma bola Que aí coloca Eu tenho que colocar na hora que Pá Ah não, mas eu não Não Nesse Nesse Tem Tá difícil Pronto Eu vou escolher a fase 14 A 14 é essa Aqui Eu acho que eu tenho que fazer assim Pro negócio cobrir Mas ainda tenho muita Mas Não, não tem uma barreira Então eu vou ter que fazer assim Eu coloco Ah não Aqui não Espera Eu vou entender Só um negócio Aqui E depois eu coloco aqui Não é É Eu acho que é Ou será que era pra colocar Eu inventi gente Será Ou será que era pra eu colocar Esse negócio aí em outro lugar Ainda bem Só o outro aqui É tipo Uma casa Que ele fica Com aí Né Só tipo Uma casa Só que Já aqui Ah Eu tinha que empurrar todos eles No mesmo lugar É Não Mas os outros vão lá O que eu faço Os outros ficam protegidos Mas e ele Ele tem que ficar também Não Eu não entendi essa fase Gente Só tem um pra nós girar Eu não entendi Por que o outro vai Vai em outro lugar Acho que eu tenho que Colocar Aqui Aqui ó Não Mas eu não posso Então eles vão Mas o 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 negócio Mas E se não dá Então não vai dar O outro Morreu Isso Será que é pra nós Jogar bem Aqui Não Não Vou agora Jogar certo Era bom que dava Até aqui Mas não dá Tá vendo Essa barreira Eu não sei se eu sei Ah não Tá vendo Essa barreira Branquinha Então É onde que eu Consigo Ô gente Tá entendendo Ah Pelo menos Não caiu Mas Como eles vão Se proteger Tá vendo Que A outra Laranja Não tá A Laranja Vai morrer Não vai Pode Deixa eu pensar Numa ideia Mas Vamos ir pra outra Pra ver se Peça seu cartão De crédito Mecelzinho Gente Sem querer Eu acho que agora É hora de Outra fase Não é Que aí Vai dar certo Aqui Vamos Como que Ah não O X Não é Qual que é Deixa eu ver Ah Esse daqui Então Vamos ir pra Fase 15 Ah não A fase 15 É a mesma Gente Tchau gente Até o próximo Vídeo Vídeo Tchau 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 Tchau